Oh, que macereno vindaval Oh, que céu moreno coqueiral Oh, que azul veneno eu vejo em tina Ativo o coração de lata Cachoeiras e cascatas a cantar chuá, chuá Oh, que macereno vindaval Oh, que céu moreno coqueiral Oh, que azul veneno eu vejo em tina Ativo o coração de lata Cachoeiras e cascatas a cantar chuá, chuá Chuá, quem tá com sede quer chorar, chora Quem balança a rede quer sonhar Chora um bandolim no céu de prata E a tristeza da mulata vai dormir em outro lugar Chora um bandolim no céu de prata E a tristeza da mulata vai dormir em outro lugar Oh, que macereno vindaval Oh, que céu moreno coqueiral Oh, que azul veneno eu vejo em tina Ativo o coração de lata Cachoeiras e cascatas a cantar chuá, chuá Oh, que céu moreno vindaval Oh, que macereno coqueiral Oh, que azul veneno eu vejo em tina Ativo o coração de lata Cachoeiras e cascatas a cantar chuá, chuá Chuá, quem tá com sede quer chorar, chora, chora Quem balança a rede quer sonhar Chora um bandolim no céu de prata E a tristeza da mulata vai dormir em outro lugar Chora um bandolim no céu de prata E a tristeza da mulata vai dormir em outro lugar Aleluia e Rhona Yee-o, yee-o, yee-o Yee-o, yee-o, yee-o Yee-o, yee-o, yee-o Amém